Alguns jogadores como o Dendinho optam pela manga cumprida e o toque de cabeça pro gol! Ralf do Corinthians! O Dendinho bateu o escanteio, a bola veio sem muita velocidade, olha como chega o Ralf, vai se movimentando, mas quase na linha da pequena área, ele sobe mais que o zagueiro Mário Fernandes, sai uma bola estranha, o Vitor tava no lance, ela chega a tocar na trave e vai pro fundo do gol! Ralf e camisa 5, o Corinthians abre o placar do Estádio Olímpico!